Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aí então no momento preferido da feira e provavelmente vai ser o melhor momento de todos os tempos Eu acabo de testar Little Big Planet 3 Cara, Little Big Planet 3 ali tá sensacional Ele vai ser lançado pra Playstation 3 e pra PS4 O gráfico não tá lá essas coisas, até porque eles tiveram que portar de um console pro outro Porém o gameplay tá incrível, cara Eu joguei com um novo estilo de Sackboy Que ele consegue pular nas paredes, cara Lembra muito a mecânica de Prince of Persia E também de Assassin's Creed Eu joguei com um cara do instante, foi muito engraçado porque eu joguei melhor que ele O cara jogou essa demo mil vezes E velho, o meu hype já tava assim pro Little Big Planet 3 Agora ele tá do tamanho de 3 puddles O meu hype, cara E eu acho que vai ser um jogo do caramba Eu vou trazer série com certeza Provavelmente vai ser co-op com o meu amigo Sora Infelizmente outro jogo que a Sony não deixa gravar O que eu acho uma idiotice Eu vou fazer o que com a imagem? Eu vou vender? É idiotice Mas enfim, não podia gravar E é isso aí Valeu e até o próximo vídeo Fala aí pessoal, estou aqui com um grande amigo Sensual, incrível Aquele sapeca da noite A jaguatirica do cerrado Do saco de pano Do saco de pano Da mágica Do meu amigo Sackboy Sackboy, o que você tem a dizer? Não vai falar nada? Não? Nada? Ele não gosta de falar muito Mas o jogo do ele tá incrível, cara Eu realmente gostei do teu jogo, velho Se tu não falar comigo, tudo bem Eu te pego no Nubic Plant 3 Vou te fazer morrer de mãos Cara, sensacional esse stand da Sony Eu tô gostando muito Pra mim, de longe O melhor stand da feira Esse telão é sensacional, cara Os preços da loja dele Tão muito bons também Eu achei impressionante Tem umas coisas ali Que você paga Tranquilo 230 em loja E aqui tá 150 Então assim É um stand que tá valendo muito a pena A Sony de novo Mostrando pra o que veio, né cara Até porque um painel desse Não deve ser nada barato, né cara Então galera É isso aí, velho A gente vai continuar aproveitando a feira aqui Cobrindo mais coisas O stand da Sony pra vocês Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal